Lei de autoria do vereador Luiz Matos é sancionada pelo prefeito Helbert Rezende. Está vedada a cobrança indevida de sacolas descartáveis, biodegradáveis, aqui no município de Macaé. Não tem aquela sacola de supermercado? Você não precisa mais pagar por ela. E é a lei de autoria do senhor, vereador. É, nós fizemos o projeto de lei, foi aprovado aqui na Câmara. Queria agradecer a todos os vereadores que votaram favorável a esse projeto de lei que virou lei. E também ao prefeito Helbert Rezende que sancionou e hoje você não precisa mais pagar sacola no submercado. A gente fez essa lei, Tiago, pensando na população que já está sofrendo com a alta dos preços nos submercados e tem que pagar pela sacola ainda. Então a gente fez essa lei pensando na população. E agora, meu amigo, minha amiga, você que mora em Macaé, não precisa mais pagar pela sacola plástica do submercado. Tá bom? E enquanto as pessoas que falam sobre o meio ambiente, as pessoas têm consciência que é só reutilizar a sacola colocando lixo e depois descartar o lugar onde o lixeiro vai recolher e vai para o descarte de forma natural que não venha poluir a cidade. Tá bom? Esse é o projeto de lei. Você não precisa mais pagar pela sacola do submercado.